Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Estamos aqui numa pescaria noturna, cheguei agora, vamos ver como é que está o rio, como é que está pegando. O pessoal já falou que está pegando papaterra aqui no Ampituba, pertinho dos molhos aqui, dá mais ou menos uns 300 metros da ponta da barra. Aqui é o trapixinho inteiro que vocês conhecem, quem não conhece, quiser vir ver, aqui é o pontinho das curvinas, do papaterra, do bagre e vamos ver se a gente pega alguma coisa, tá pessoal? Beleza? Segue o vídeo aí. E aí pessoal, vou iscar agora, a gente está com a isca de hoje é sardinha e cardosa. Estava pegando bastante hoje na ponta da barra, os colegas conseguiram para mim. A cardosinha é a sardinha da lata pessoal, aquela que vem na lata, aquela redondinha, bonitaça. Vamos ver se a gente pega um papaterra, que está pegando. Eu vou começar com uma sardinha em pedacinhos pequenos, porque o papaterra tem a boca pequena. Então, borrachinha na mão, isquinha cortada, vamos iscar e vamos ver se a gente pega um peixinho. Show? Vamos lá, vamos iscar ele. Olha aí, vou colocar aqui a isquinha. Eu dou uma cravadinha aqui, uma viradinha para cá, ó. Vou deixar o anzolzinho ali aparecendo, ó. E uma amarradinha para o peixinho pequeno não levar tudo. Vou colocar aqui. Não vou colocar muita borracha. Eu costumo fazer um nozinho aqui, ó. Faço uma voltinha, um nozinho, dou mais um. Aí uso pouco elástico, não tranca a fisga do anzol. Dou uma puxadinha nele ali para fora, ó. Pronto. O próximo aqui. Estou usando um anzolzinho pequeno, um anzolzinho próprio para papaterra mesmo. Dá cravadinha aqui. Sardinha novinha também. Peguei elas hoje. E vamos ver o que a gente pega. Espero que já na caída já bata um. Vamos ver. Esperança é do pescador, né? Tem que sempre acreditar que... Chamar o peixe. Botar na mente que vai vir um peixe bom e o peixe aparece. Comigo funciona assim. Aí, show. Vamos jogar, vamos dar um arremesso. E vamos ver se vale a pena a pescaria noturna em torres aí, né? Dizem que está bom. Vamos ver se está valendo a pena vir passar a noite no rio pescando. Aí. Né? Vamos jogar. Será que está valendo a pena vir pescar de noite? Vamos ver, vamos ver. Vamos tentar. Cada pescaria é uma história diferente, né? Por isso que é bom pescar. Sempre tem uma coisinha diferente. Peixinho é diferente. Puxada é diferente. Brincadeira é diferente. Estou esperando o Luciano. O camarada vai pescar com nós. Daqui um pouco ele vem aí. Está saindo do trabalho agora. Aí a gente já se encontra aqui. Já fizemos a nossa resenha. Aí. Vou colocar aqui na espera para ver se bate. Beleza, pessoal? Acompanha o vídeo aí até o final. Deixa o like. Não esquece o like. Aproveitar para pescar esse fim de semana, gente. Está marcando chuva aí para cá, para domingo, né? Domingo e segunda aí já muda tudo. Aí já vai sujar a água. Vai aparecer o bagre de novo. Nessa semana está dando muita curvida, né? Eu peguei, eu acho que umas 30 ou 40. Cada dia que eu vim pegava 6, 7, 8, 11. Muito bom. E tudo na sardinha. Pegando bem na sardinha. Ó, já está batendo. Já deu uma batidinha lá. Vamos ver se estoura o peixinho aí. Vamos dar uma lixidinha para achar mal, viu? Enxerga a isca. Chegou a bateria. Aí, Lucia. Fardado já. Está com frio? Eu não sabia se tinha venta, não. Ah, cadê o material? O material vai descer ali para dar uma cadeira para ele aqui. Dá um oi para a galera aí. Tranquilo, pessoal. Vamos lá. Vamos ver se saiu uma pescariazinha na noite agora. Vamos ver se pega o peixe. Peixinho. Vamos ver se vale a pena, né? Se vale a pena, vamos ver se saiu um peixinho. É peixe bom, hein? Peixe bonzinho, ó. Tá? Se o senhor não chegou, já deu. Abriu os caminhos. Ei, amém. Obrigado Obrigado Tá na água lá Bem vindo aí Vem chegando Olha aí bonito Bonitona Curvina Curvina Vou escrever Vou escrever no anzol o meu nome Para elas verem que eu estou aí Escreve teu nome no anzol que elas vêm Mandar gravar o nome Primeira para a coleção Primeira Amarelinha bonitinha Cheirosa Tem cheiro de peixe Essa frita já mandava Ele manda até cru mesmo Eu como É isso aí Vamos buscar mais Tudo bom Vamos buscar outra Dá um oi aqui para o pai do Luciano Não conhece ele ainda Oi Jorge Pega essa noite Seu Miguel Vamos pescar tudo Seu Miguel Se vem é pequeno Parece um papaterra Acho que é um papaterra Aquela puxadinha Ou uma curvinha Ou uma curvinha pequena Super curvinha Super curvinha Ah bagulha Curvinha Não dá um palmo Vou tirar ela com carinho Tirar com carrinho Sai e cresce Sai e cresce Vai para a água Vai crescer Menor que o anzol Vai crescer Vamos colocar mais uma isquinha Vamos ver se sai um peixe bom Agora bateu duas Vai comer as duas isquinhas É aqui no meio Aproveita Aproveita que o alemão Deu a vaga Não, não Vai aqui Tá, pega Vamos ver o que que é Vai que é tua Vai que dá o peso Tá bom A cara é de curvinha Podia ser um papaterra Bem bom Mas acho que é uma curvininha Opa Olha lá Bonita, bonita Mais uma Tintromete Tintromete Comigo Fugiu Tama na curvinha, Jorge Fugindo Hoje tá dando as amarelinhas Eu percebi que de noite Deu as amarelinhas É verdade No último vídeo Deu as amarelinhas Lembra? Acho que é só voltando Para o rio Para cá Ó Barbaridade Arrancou meu dedo Fora Arrancou meu dedo Arrancou meu dedo Fugiu Onde Arrancou meu dedo Bir Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto